Bom, vamos lá então, vamos começar. Bom, hoje são 7 de outubro, quinta-feira, vamos iniciar o módulo 4 hoje, tá? Dando continuidade no módulo 3, porque a gente estava falando no módulo 3 sobre eletricidade, agora a gente vai falar sobre energia elétrica, então é bem parecido. Oi? Eletricidade foi no módulo, foi o capítulo 9 do módulo 3, aí agora a gente vai para o capítulo 10 do módulo 4, que vai falar sobre energia elétrica. É, 4, 4, 4, acabei de falar que a gente vai iniciar hoje o módulo 4, porém, é uma continuidade do último assunto que a gente estava vendo no módulo 3, tá? Entenderam agora? Bom, antes da gente pegar o livro aí, abrir o livro na página, vamos fazer a nossa oração, que é como uma coisa das religiões, para que a gente tenha uma excelente quinta-feira, uma excelente semana, né, que já está terminando, vem um feriadinho aí, para a gente aproveitar um pouquinho, desfazar. A ciência, pensa outra coisa. Não, mas a senhora, a senhora está na tua quadra. Ah, sim, entendi. Então, em determinados pontos, a gente acredita mais na ciência, né, porque a gente acha que tem mais a ver, mas em compensação em outros pontos na religião. Só que os dois nós combinam, então, não tem como a gente... A gente acaba optando, né, pelo que mais acredita. Por exemplo, naquela história que a gente comentou do ovo e da galinha. Pela religião é o ovo, pela religião é a galinha, pela ciência é o ovo. Com tudo que a gente estuda na área da ciência, a gente acredita que seja levado mais em consideração o ovo do que a galinha, porque tudo parte de um átomo. De um átomo vai partir uma molécula, de uma molécula vai partir a célula. E a gente sabe que todo ser vivo parte da célula. Então, o cientista, ele crê mais na teoria do ovo do que da galinha. Entendeu? Mas, se a gente ficar discutindo isso, a gente vai ficar dias e cada pessoa vai ter... Exatamente, é uma opinião. Mesmo dentro da área da ciência, uma pessoa pode pensar de um jeito, a outra pode pensar de outro jeito, entendeu? Não tem muito um acordo com relação a isso, não. Obrigada, professora. Eu posso que não tenha nada de mais avançar. Não, mas todo mundo pergunta isso. O sal, ele é a dizer assim, a conduzir, a conduzir, a conduzir, a conduzir. A conduzir... Não, sim. Eu acho que não tem nada a ver, não. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em percação, mas desai do mal. Amém. Bom, que tenhamos, então, um excelente dia. Uma ótima semana, né? Especinho de semana aí. Estou fazendo bem com a gente. E aí, agora, nós vamos começar... Ó, nós vamos ao módulo 4. Ó, que maravilha! Ó, que madrinha boa! Estou precisando de uma madrinha assim. A energia ou a lâmpada? A energia ou a lâmpada? Isso aí. Então, todos os cientistas, eles têm que ter cuidado com isso, porque você... Espera aí, gente. Toda descoberta que você faz, você tem que... Exatamente. Tipo patentear, né? Hoje em dia... Eles chamam de patente, porque, senão... O que está dando de errado aqui? É como se estivesse botando o direito autónomo. Isso, exatamente. Aí, hoje em dia, a gente tem que ficar... Atento com relação a isso. Ó, vamos colocar na 202 e 203. Para a gente observar essa imagem aí. Olha que imagem interessante. E aí, hoje em dia, eu vou colocar na tela aí para você. Eu vou colocar na tela, né? E aí, hoje em dia, eu vou colocar na tela, né? 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 Olha, olha que imagem interessante. Tá? A abertura do capítulo. Isso, nós temos aí uma fotografia, ó, do planeta Terra. Feita por uma sonda espacial, ó, que ela está aqui no cantinho, está vendo? Um satélite, exatamente. Um satélite artificial. E aí, como foi feito durante a noite, né? A gente tem... Essa aparência aí. Cada bilhozinho desse aí corresponde a uma lâmpada de uma residência. Tá? Que é o nosso assunto de hoje. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a identidade elétrica. Não dá para identificar muito, não. Parece que sim. Não dá para identificar muito, não. Não dá para identificar muito, não. Não dá para identificar muito, não. É. Porque está só uma parte, aí a gente não tem como ter uma noção. Só por... E é só que, assim, está separado com um negocinho que alumina o espaço. É. É. Bom, e aí o nosso assunto de hoje é a energia elétrica. Que muito já está se falando, né? Na televisão, aí, no rádio, na internet. Por conta das hidrelétricas, né? Do nível de água das hidrelétricas. Então, a gente já sabe que esse ano, principalmente no verão, né? A próxima estação que a gente for entrar, a gente vai ter um pouquinho de problema aí e vamos ter que ter alguns cuidados também para que a gente não fique sem energia. Pessoal. É o que corre esse risco. Fala, então. Eu vi que a gente vai falar sobre o livro. Isso. Aham. Sim. O que eu fiz por isso? Ele tem... Você sabe, é um trânsito, certo? Ah. Aí, o que acontece? Está com a empresa aí? Se você deveria dedicar? Se você está me sentindo, é estudando, é estudando, é estudando, Sim. Eu, professora, eu vou pensar em estudos, não sei, eu vou pensar em estudos. Sim, porque a... O sistema da nossa casa, provavelmente o seu deve ser assim, é de 120. Então, é maior. Suporte. O sistema da nossa casa é um trânsito, não sei se você pode puxar a mesma energia, porque o que acontece? Mesmo puxando mais, fica menos tempo, então compensa uma coisa para a outra. Ah, não. Né? Porque ele vai carregar mais rápido, então ele pode até puxar uma energia maior, mas compensa só o tempo que ele vai ficar ali para carregar, vai ser menor. Então compensa. Sim. Não, então, independe, independe. Pode gastar a mesma coisa ou não. Fala, Miguel. Qual é a página que está? Olha. 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 sim, teria. Porque através do movimento Teria, bom dia, Laura Isso, isso Que é mais ou menos o que faz Lá com a energia Dos oceanos que a gente viu Desalinizar Isso, desalinizar Isso É, só é mais caro É igual o que está acontecendo Sim, sim É igual o que vai acontecer agora Já está acontecendo Eles estão precisando acionar As termoelétricas A gente sabe que Para gerar energia numa termoelétrica Gasta-se mais E aí se gasta-se mais Se o governo tem esse gasto Ele tem que repassar esse gasto É, a gente tem que fazer O que você vai distribuir Para as empresas de água Você está ali A distribuir O que vai estar de cima Só é Só é mais caro É o mesmo caso da água Se algum dia A gente precisar Utilizar A água do mar Para tornar ela potável Tem como? Tem como Mas isso ainda é muito caro Para o Brasil No momento Isso seria inviável É igual a energia solar Que a gente comentou Algumas casas A gente já percebe Que tem a energia solar Porém Ainda não é Uma forma de energia Que seja Favorável a todo mundo Por quê? Porque ainda é muito caro Né? Como inventaram Por não Por que Você acha Que o governo A gente não quer A gente não quer A gente não quer A gente não quer É Claro Só Isso Isso Com certeza Pode Pode ser um negócio Caro na construção Mas é muito Sim Sim Um Bom Então vamos lá Agora nós vamos Para 204 Na 204 Ele já começa Com uma pergunta Para a gente pensar Ó No seu dia a dia Que tipo de atividade Depende da energia elétrica Para ser realizada E como seria Seu dia a dia Sem energia elétrica Vou só citar um exemplo Antes de vocês Me responderem Isso aí Na Terça-feira A gente ficou Um tempo Sem rede social Né? E aí Foi um caos Para algumas pessoas Certo? Porque Muitas pessoas Dependem Né? Como trabalho Como ferramenta De trabalho Né? As redes sociais Então responde Manda recado É O comércio Né? Você pode mandar Pedir Exatamente Agora Vamos imaginar Se isso acontecesse Com a energia elétrica Chegasse Um momento Em que a gente Ficasse Todo mundo Sem energia Exatamente Hoje em dia Tem toda Uma função Tem toda Uma logística Em cima Da energia elétrica Muitos aparelhos Só tem que desaparecer Ó E a gente Ficasse No pessoal Não, não Assim Momentaneamente Se tivesse Um lugar Legal Igual Igual Foi o Igual Foi o Problema de terça-feira Foi momentâneo Né? A gente ficou Aí mais ou menos Umas seis horas Sem rede social Mas olha O transtorno Que houve Vamos imaginar Que a gente Tenha Vamos imaginar Que a gente Tenha um dia Em que a gente Fique assim Um dia Não precisa ser Um dia inteiro Não Umas doze horas Sem energia elétrica Como que vocês Acham Que a gente Iria Suportar Seis horas Não, umas doze horas Então Como a Laura Falou Os hospitais Né? Apesar que esses lugares A gente sabe Que tem gerador A gente vai falar Sobre os geradores Também Mas mesmo assim É um transtorno Né? Por quê? Porque a nossa vida Hoje em dia Ela gira Em torno Do uso Da energia elétrica Então Todos os aparelhos Que a gente tem Precisa de energia elétrica Né? A nossa comunicação Hoje em dia Antigamente Você queria falar Para uma pessoa Você ligava Né? Você usava o telefone Vocês viram Na televisão Que Algumas pessoas Até Nesse período Que ficou Sem a rede social Passou a ligar Porque a gente Não liga mais A gente passa Uma mensagem Via WhatsApp Uma mensagem Pelo Instagram Por qualquer outro método Menos Pela ligação Então Na terça-feira A gente teve que usar Né? Quem precisou Muito O ligar Que a gente já não faz É A gente passou É Então Hoje em dia A gente nem Tem pessoas Que nem sabem O que é isso Né? Imagina 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 A loucura Que seria Mas Foi o que eu falei Na outra turma Olha como Que é engraçado Hoje em dia A gente é muito Dependente Da energia Não sei se vocês Estão acompanhando A novela das seis O tempo do imperador Naquela época Não tinha energia E Eles faziam tudo Né? A vida Era normal Hoje em dia Se a gente Fica Às vezes Falta luz Na nossa casa A gente fica Às vezes Meia hora Quarenta minutos Às vezes Até mais um pouquinho A gente já entra Em desespero A gente não consegue Parece que a vida Para A gente não consegue Fazer determinadas Coisas Aqui mesmo Na Tem umas duas semanas Não faltou luz Eu até fui para o quadro Estava lá na outra turma Eu escrevi no quadro Voltei e escrevi no quadro Né? Porque não tinha luz Então a gente Sabia Mas assim Em outras situações Às vezes A gente fica Muito refém A essa energia elétrica Que a gente está Acostumada a ter Professora É verdade Que os seus Podem A gente Está Embaixo O Podem A energia elétrica Eu A gente A gente Vai ter Grande dificuldade Aquele programa Mesmo Que passou Na Globo No Limite Mostra isso Né? Então Não é que seja Um problema Só que nós Estamos No momento Em que nós Estamos vivendo Nós estamos Condicionados A usar Esse tipo De energia Exatamente A gente Hoje em dia Se a gente Tiver Que fazer O que Isaac Falou A gente Já vai Sentir dificuldade Porque a gente Se acomodou Em ter A energia E esses Aparelhos Que a gente Tem em volta Da gente Faz tudo Para a gente É Entre Eletra É Entre Eletra se você não vai ficar em um país desse tipo de... Pô, é que o início é uma possibilidade de... ...é, você fala que... ...é, mas é uma coisa que eu não sabia... ...é, porque se tivesse uma possibilidade, seria bem difícil que isso aconteça, né? Porque se pode ser uma hora, tem que ter mais 50% de pessoas que não conseguem. ...é, agora, a gente também tem que dizer que em outros países, as pessoas, elas são muito mais conscientes do que a gente aqui no Brasil, né? Na 8.1, eu comentei a mesma coisa, por exemplo, vocês não vão me ver sair de uma sala na hora do recreio ou indo embora sem desligar tudo. Eu desligo o ventilador se ele estiver ligado, eu desligo a luz se ela estiver ligada. Agora, eu sei que tem colegas meus aqui que vão para o recreio e deixam tudo ligado. Desligar. Entendeu? Então, a gente tem também que perceber isso. O brasileiro, ele não é consciente. Agora, quando ele vai se conscientizar? Quando faltar. O brasileiro só aprende assim. Quando ele não tiver... Se realmente tiver esse apagão aí que estamos falando aí no final do ano, né? No verão. Aí, a gente vai começar... Se verão, pode ser bem com a gente. Isso. É. E só você passa a economizar a partir de agora. Vai ser complicado. Passa. Ó. 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 Eu também sei. Eu não sei a gente que fizer mais nada. Mas assim... É. Fala. 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 Testa. Fala. Fala. É. Fala. Obrigada. Então, tem o gerador terminando a tela. Vai ter que voltar a energia, senão... Então, o que a gente pode fazer? Economizar o máximo a partir de agora. Tanto água, quanto luz. Porque a gente está passando por uma crise hídrica muito grande. Então, a gente precisa... Esse é o problema. Esse é o problema. Então, por isso que eu estou falando que no verão vai ser bem complicado. Porque se um faz a sua parte e o outro não... Infelizmente, todo mundo vai cuidar, porque ela tem o que faz. Entendeu? Liga. Podemos continuar? Ou melhor, começar. Porque eu parei aí nessa pergunta. Mas a gente falou algumas coisas antes da... Antes da gente responder essa pergunta. Bom, então agora vocês podem falar. No dia a dia de vocês, que tipo de atividade depende de energia elétrica para ser realizada? Carregar o celular. Carregar o celular. Professora. Precar o cabelo. Oi. Como a gente está tendo online, a gente precisa todo dia de um computador ou de um celular, né? O que a gente está fazendo agora, ó? A gente está na aula, né? Vocês aqui estão presenciais comigo. Mas a gente está utilizando a lâmpada aqui da sala. A gente está usando o data show. O pessoal de casa, para eu conseguir ouvir o pessoal de casa, a gente está utilizando o computador, a internet, né? Isso tudo... Não, eu não tinha. Você vê, se faltasse luz aqui agora, eu iria continuar com vocês. Mas o pessoal de casa iria ficar sem a luz, né? Então, olha como que está. A gente refém a luz da energia elétrica, infelizmente, né? A água não precisa ser uma água potável, mas ela tem que ser uma água sem resíduos. Por causa do maquinário que tem na hidrelétrica, né? Senão, estraga o maquinário. Tem muito resíduos, só se conseguisse descoluir, se eu levaria aí o ônibus. Bom, aí na outra pergunta, e como seria o seu dia sem resíduos? Eu acho que seria tranquilo. Eu acho que seria tranquilo. Determinadas coisas, é claro, que a gente não iria conseguir fazer. Na terça-feira, na terça-feira que a gente ficou sem as redes sociais, pessoal, tudo se esperava, tudo se mandou, pessoal, tentou... Tranquilo. Eu estava super tranquila, porque eu só uso mesmo em extrema necessidade, mas o pessoal estava todo... Então, depende do seu dia a dia, né? Para mim, na terça-feira, eu fui um novo cliente. Quando voltou, aí eu até fui ver se tinha alguém, né? Que tinha tentado falar comigo, mandado alguma mensagem e tal. Mas, assim, eu não tinha nada de importante para fazer que aquilo ali tivesse um lugar de de caixa. Não, levei o meu dia normalmente, tá? Não, levei o meu dia. E aí E aí E aí E aí E aí se a gente não arrumar soluções para esses pontos negativos que a gente tem por conta de não ter a energia vai ficar um pouco complicado porque a gente já está condicionado a ela mas a gente sabe que estão aparecendo aí novas formas de energia como a energia solar eu falei para vocês que hoje em dia não é ainda disponibilizado para todo mundo mas pode ser que mais para frente isso se torne mais barato e que todo mundo consiga ter um painel solar que seria o ideal em algumas comunidades lá no Rio a própria Enel ela instala esses painéis né já viram que tal para melhorar a qualidade de vida daquela comunidade ali então já estamos disponibilizando de graça a pessoa não paga nada mas a gente sabe que isso vai demorar um pouquinho então por enquanto ainda é um valor que nem todo mundo tem condição de ter mas de repente é igual computador eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador eu lembro que o governo falava assim daqui a um tempo em todas as casas vão ter um computador hoje em dia você vê já se passou aí mas mas já tem mais de 20 anos e não é a qualidade dos casos tem casos que não tem então a gente sabe que vontade a gente até tem mas a realidade é bem diferente é que é imagina se uma pessoa de baixa renda vai conseguir ter um aparelho desse não tem mas a pessoa é você 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 sim 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 pegue isso pra pararem de jogar lixo ali naquela esquina ali eu 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 porque você imagina numa casa é já é caro porque deve estar ali mais ou menos hoje uns 25 mil reais pra uma casa tá pra uma isso é mais ou menos isso uma casa normal tá numa casa grande não uma casa normal você gasta aí uns 25 mil reais agora você imagina um prédio em que cada bloco tem 120 apartamentos não tem como não tem como ali naquele condomínio ali são 480 apartamentos então não tem como teria que ser não sei nem se se existe né pra pra condomínio assim mas se pra casa ainda é inviável num condomínio mais ainda então por enquanto não não seria viável esse estudo entendeu já que da casa por exemplo a casa você com 25 mil reais você coloca você consegue colocar aí entre 15 20 placas tá é mais de mil reais por placa então é um valor bem alto não é todo mundo que tem 25 mil reais agora quem coloca vê vantagens com certeza na sua casa com certeza vale uma pena principalmente pra quem tem conta alta né porque você paga um valor muito pequenininho e o que você se você não consumir a energia toda que você produz compra de você entendeu a gente dá crédito por conta disso então vale muito a pena quem tem esse investimento pra fazer vale muito a pena é legal não porque é legal pra gente pensar quando a gente pode ir em cerveja é legal pra gente fazer pra gente se colocar como a mulher que é um vídeo que é um desenvolvimento que é uma coisa que é uma coisa que é um recurso que é um eles colocaram na dúvida pensa assim mesmo quando vai para o quadro por exemplo na biologia depois o cargamento elétrico tem até 20 carros e a gente pensa é legal porque a gente uma é uma que 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 é uma mas vê o carro mais ele é mais para aquele Brasil então ainda não está num valor acessível mas futuramente esse valor vai abaixar como se tem sim mas essa mas essa é a intenção mesmo porque tem famílias que tem às vezes quatro pessoas e tem três carros ou seja cada pessoa praticamente usa um carro então para que é um carro grande eles importaram o carro né se cada um dirige um carro que uma pessoa só você pode reparar na rua quantos carros a gente vê passando pela rua com uma pessoa só dentro muito pessoal mas aí esse carro mas aí esse carro não foi pensado por isso isso se você sai todo dia sozinho você vai agora se você for viajar se você for sair com a família toda aí você não pode ter um vai ter um carro comum que caiba todo mundo né mas esse tipo de carro dão a oportunidade da pessoa economizar só que ainda foi o que você falou o valor ainda não é acessível a todo mundo futuramente né tenho certeza todas as fábricas pensando nessa mesma proposta há uma concorrência e quando há uma concorrência a gente sabe que os valores diminuem né mas por enquanto nem todas as fábricas fazem o carro elétrico então a fábrica que faz ela coloca o núcleo dela lá em cima eu acho muito bom essa coisa da eletricidade mas ela acha legal que você depender de ser por exemplo todo o meio ambiente todo o ambiente os cabos isso isso ou pegar uma bicicleta né exatamente concordo com você esses dias eu não sei o que a gente estava comentando lá em casa que aí meu marido falou assim minha filha perguntou assim mãe você quando criança já tocou a campainha de algum vizinho aí eu falei e como fiz muito isso que criança que não fez isso tocar a campainha do vizinho e sair correto aí ela falou mãe eu nunca fiz isso eu falei pois é minha filha eu tenho pena de você porque você teve uma infância né hoje em dia é acho que vocês estão tendo uma infância que não podem hoje em dia se você quiser isso ficar arriscado da pessoa né que foi importunada lá batem na sua porta e ainda te processar porque foi importunada ou isso né então olha olha de vida chata que as crianças estão tendo eu brinquei de tudo um pouco de tudo que vocês pensarem aí eu brinquei eu fiz eu pulei um muro eu pulei toda e hoje em dia a gente não vê as crianças assim só vê a criança na tela naquele botãozinha e só isso aí pequenininha aí é o que Laura falou mais tarde vai ser obesa entendeu vai ter problema de pressão alta vai ter um monte de coisa porque não fez não não é de uma forma vai ser de uma forma é o dia que está sim mas o pior E agora, a gente está me pensando, a gente pode ter uma companhia que vai estudar isso, e agora você vê, eu já tenho visto isso também, porque em 10 e 20 anos, 8 não querem fazer bem, e você percebe que essa companhia é para mim, e mais que a gente não está E aí você pergunta o que a criança quer ser, aí ela vai e fala, eu quero ser influência É, bem louco Né? Por quê? Ganha dinheiro, não estuda, não precisa estudar, que faculdade que tem uma influência? Exatamente Mas aí a criança vem e fala, sei lá Ela tem fome, ela tem dinheiro, e aí acaba influenciando a criança, né? É bem complicado, é bem complicado O que você quer ser, Laura? Quer o quê? Esse é o nosso trabalho, você deve falar com o seu filho, quero nascer, quero nascer Você vai crescer, vai estudar, vai fazer faculdade, isso é difícil, né? Você fala toda hora com isso, não é? Não, isso daí é o que a maioria das pessoas, que você percebe, é o que a maioria das pessoas, em verdade, querem, isso daí vai levar com o sistema Não, sim! Eu acho que para se esquentar a empresa, precisa de uma pessoa de barriga, uma pessoa de barriga, você não vai ter um milionário que trabalhou, tipo, no supermercado Mas eu acho que ele tem que tentar ele perder, não tem para defender Concordo com você, concordo com você Vamos, vocês pararam assim É, concordo com você Bom, mas vamos continuando, então Vamos seguir aí mais um pouquinho Aí, é, ché, tá vendo? Ó É, exatamente, olha lá Eu faço a gente, mas eu vou fazer a gente É? É É só É só Aí você tem uma válvula de escada Não, é assim mesmo Bom, vamos marcar esse parágrafo aqui, ó Que tem uma informação importante Bom, se você marcar, na hora de você fazer o exercício, vai ficar mais fácil Mas se você não quiser, não precisa não Ih, peraí, peraí, que tá muito escuro Então, vai ser um barco de gizinho ali, no final E se não, vai ser um saco para você liscar E aí, tem que continuar o programa Eu acho que, por mais que eu me engano, cheira Eu vou fazer isso Isso, eu quero fazer isso Olha Professora Qual a questão que eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer tudo Só bullying Bullying é crime, não pode Eu tô brincando, gente, ó Mas, é, eu deixo que a senhora me referia a ser É Sim Então, professora Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai É, por isso que eu tô falando alto Ó, ó Aí, tá É, primeiro, você vai fazer a medicina Você precisa fazer ao menos seis anos de residência, não é? Primeira, segunda, terceira É Aí, professora Assim, eu não sou poema matemática, nem português Ciência é muito menos E física, não, comecei a perder Obviamente, vamos chegar lá Vamos começando a estudar, né? Tô começando a ter um pouquinho matemática Uhum Devo, tá, pra falar se eu tô conseguindo Aí, tá Mas, professora Vale a pena Porque eu tenho um medo que eu tenho É tipo, obviamente Até não tô sendo decidido Mas eu tenho medo, é tipo Jogar minha vida Seis anos de alimentação Pode ser que não tenha mais Ó Pra quando eu chegar num momento Ou eu não conseguir Ou também não tenho mais Eu tenho medo de decidir Mas isso é um risco que você corre Com qualquer carreira Tá? Eu conheço Eu conheço várias pessoas Inclusive, ex-alunos meus Que começaram a fazer uma coisa Acharam que se identificavam com aquela coisa E no final Não chegou aí no final, não Entendeu? Ainda bem que não chegou aí no final Porque deve ser muito triste Você concluir tudo E depois ver que não é aquilo que você gosta Por exemplo Eu tenho um ex-aluno Que ele começou a fazer física Pois falou Aí depois ele trocou pra direito Nada a ver Né? Mas ele fez física até a metade Aí, nada a ver também Uma coisa com a outra Mas quando você Quando você Percebe Já no fim Você estudou aquilo tudo E você Só descobriu Eu também Não, não Mas Mas esse pessoal Faz uma faculdade Eu faço um currículo Depois eu faço outra Poxa, mas aí você vai perder muito tempo Dependendo Dependendo do que você escolher Por exemplo Ele citou a medicina, né? São seis anos Pelo menos Então Pelo menos seis anos Depois você vai fazer a especialização É Pode chegar, mãe? Porque aí você vai Vai se especializar Por exemplo Eu quero fazer a parte de pediatria Então Você vai se especializar Mais dois anos Naquela área Aí Imagina Você estudou seis anos Aí quando chega No sexto ano Você descobre que não é aquilo E que você quer uma outra coisa Que às vezes não tem nada a ver Porque quando ainda tem a ver Você ainda consegue aproveitar Algumas coisas Não é cansaço mental, não Porque por um sexto ano Não é cansaço mental Não, às vezes não Às vezes a pessoa não se mexe Ficou É Você vai dizer que no último ano Você vai parar Você pode se alguma coisa errada É, com certeza Mas acontece Mas tem gente que para Eu vi a família ficar sobre o quadro da pressão Aí você começa a fazer pressão Mas não é É, esquece Esquece as outras pessoas Vocês têm que pensar no seguinte Vocês têm que se sentir bem No que vocês estão fazendo Independente do que seja Porque quem vai trabalhar nessa área Vão ser vocês Não vai ser a família de vocês Então tem que esquecer um pouquinho a família Eu me sinto bem fazendo isso Se eu faço Então tudo bem Vou lá Vou escolher isso Porque a pior coisa que tem Isso eu digo Sempre Para todos os alunos que perguntam A pior coisa que tem É a gente fazer alguma coisa Que a gente não faz com prazer Gosto 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 do que eu faço Senão eu não estaria há tanto tempo Eu dou aula há mais de 20 anos Senão eu não estaria há tanto tempo fazendo isso Ninguém consegue fazer uma coisa há tanto tempo Sem querer fazer Deve ser horrível, gente Deve ser horrível Eu nem imagino Entendeu? Então Quando vocês tiverem para escolher Escolham algo Que façam vocês felizes Não escolha porque Não Mas não é ele que vai trabalhar É você Entendeu? É óbvio que ele vai querer o melhor para você Então ele pode até te dar dicas Mas você também tem que mostrar Pai, ó Eu não acho legal isso Eu não gosto Eu gosto mais disso aqui Entendeu? E explicar Porque deve ser muito ruim Você fazer alguma coisa que Você não gosta de fazer Mas às vezes você vai E quando chega ligando Você tem que ter Quer ver quando eu me sinto feliz? Agora não que a gente está online As nossas provas Elas são de marcar E aí a gente não tem muito como Ver assim ao certo Que o aluno Conseguiu absorver daquela aula Mas quer ver Eu me ver feliz Eu já tive alunos aqui O irmão de Leonardo é um filho Que quando eu fazia a prova E que eu lia a questão De determinados alunos Eu lia E ficava pensando assim Meu Deus Ele falou exatamente O que eu falei Que por exemplo Isso Não Não Parei Eu via naquela prova ali Como se o aluno Estivesse dando a aula Que eu tinha dado Pai Isso para um professor É muito gratificante Você vê que o aluno Conseguiu assimilar Exatamente aquilo Que foi dito Então é muito bom Vocês vão passar por isso Na profissão Que vocês escolheram Porque toda profissão Ela tem O seu lado De reconhecimento Vocês vão perceber Muita gente Larga Porque não aguenta Entendeu Às vezes Trabalha Impressão Isso é muito ruim Você fica até doente É Você fica até doente Por conta disso Deve ser muito ruim Eu nunca trabalhei Dessa forma Mas deve ser muito ruim Gostaria Gostaria Eu só não Só não Busco isso Porque assim É É uma sobrecarga Muito grande A faculdade Entendeu E aí como eu quero Ter uma vida Assim um pouquinho Mais tranquila Aí eu não busco isso Porque A faculdade Te exige bastante É como É como Mais ou menos A gente está agora Nesse ritmo Aqui É uma carga De trabalho Muito grande Isso De dinheiro Vai virar de moto Bom Mas voltando Aí mentira Hoje vocês estão Que estão Já falamos De tudo E aonde E aonde E aonde Deve De casa A última Pergunta Da minha Professora É Se você Seria 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 Mais A Do que Mas A A A Sim, na quantidade, ajuda muito. Eu anotava tudo que o professor falava. Eu fiz o seguinte, eu anotava tudo que o professor falava, e quando eu tinha algumas aulas que eu achava que eram aulas mais difíceis, que eu não conseguia lembrar tudo, eu gravava a aula. Eu fiz a licença, ele perguntava se podia gravar a aula, e eu gravava a aula. Eu chegava em casa, ele sentava aquela aula toda de novo e passava tudo de novo. Bom, vamos lá agora, tem outra parte para a gente marcar aqui, ó. Marcamos lá em cima. Gente, agora vamos voltar para a energia elétrica. Lá na outra turma, eu já estou numa página bem mais avançada, vocês ainda estão na primeira. Então, nós marcamos o seguinte, ó. O estudo das cargas elétricas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento ordenado é chamado de eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica é uma parte da física que estuda o movimento, dos efeitos, o movimento dessas cargas elétricas e o efeito desses geradores. Que geradores são esses? Na página 205, a gente tem um exemplo de um circuito elétrico movido por um gerador. que é, nesse caso aqui, desse circuito, o gerador é a pilha, tá? Poderia ser uma bateria também, já que esse circuito elétrico aí é um circuito elétrico pequeno, tá? Bom, como que funciona um circuito elétrico? O livro, ele deu um exemplo de um circuito elétrico simples, porém, na nossa casa, basicamente, é feito do mesmo jeito. Só que é feito por uma pessoa especialista, né? Que é um eletricista, tá? Então, tudo que funciona na nossa casa, tanto pelo interruptor quanto pela tomada, é através de um circuito elétrico. Então, quando a gente usa a tomada para carregar o celular, para ligar a solução, o liquidificador, o ferro de passar, está tendo um circuito elétrico ali por dentro daquela tomada acontecendo. Quando a gente liga o interruptor, a mesma coisa, tá? O que a gente tem que saber desse circuito elétrico aí, ó? Primeiro, os materiais utilizados. Para a gente ter um circuito elétrico, a gente tem que ter fios, pago. É, nesse caso aí, está sendo a pilha, mas se não tivesse a pilha, poderia ser a batata. O gerador seria a batata. No caso, o gerador aí é a pilha. É, mas essa taxinha aí, o nome também é PCV. É, não é uma taxinha, né? Mas é chamada de PCV. Eu acho que eu já vi esse vídeo também. Sim. Não, professora. Eu poderia, então, eu poderia usar esse circuito elétrico. Sim. Mas só que o que é uma pizza de crédito elétrico, tem que contar, como eu vou te abrir o que tal, não é? Não consigo é. Agora tem um pouco mais para o que tem a minha. Sim. Eu acho que é um touro de cinco só. Uhum, sim. Eu poderia ser que você é um novo circuito elétrico. Sim. E uma segunda coisa, eu poderia também ter um livro que eu estava tentando de improvisar, mas tem uma coisa assim, porque o qual mais... Para fazer a energia eólica? Não, é mesmo a energia eólica, mas só que nesse mesmo sistema. É, esse eu nunca assisti nada, não, mas de repente dá certo também. Então, o que tem nesse circuito elétrico aí? Nós temos fios, por fora, esses fios, eles estão encapados, geralmente, com material de plástico, pode ser plástico ou borracha, emborrachadozinho, que não seja condutor, exatamente. Por dentro, vai ter uma parte metálica, que é ele que vai conduzir a energia, tá? Na maioria das vezes, é utilizado o cobre, porque o cobre é um material barato, tá? É um metal barato, então, com todo o fio por dentro tem cobre. Utilizaram aí o gerador, que é a pilha. Uma lâmpada, que vai ser ela que vai ser utilizada aí, né? Nesse circuito elétrico. E um interruptor. Esse interruptor, como esse circuito elétrico, ele é um circuito elétrico simples, eles usaram algo de metal para encostar nessa taxinha aí. Então, eles usaram um clipse, mas é o mesmo processo daquele interruptor ali. O interruptor, ele só serve para fechar o circuito e dar partida a esse circuito, tá? Quando ele encostar ali no percebejo, a lâmpadazinha, ela vai acender. Do jeito que está aí na primeira imagem, no circuito, o clipsezinho, ó, não encosta ali no percebejo. Quando isso acontece, a gente chama esse circuito elétrico de circuito elétrico aberto, tá? Porque não está passando energia por esse circuito. Quando ele está assim, ó, quando o clipse encostou lá no percebejo, na taxinha, o circuito elétrico, ele está fechado. Ou seja, ele está todo fechadinho. E aí, a corrente elétrica, ela vai ser passada pelos, vai ser conduzida pelos fios e vai acender essa lâmpadazinha que está aí. Fala, só. Não, professora, a primeira, se ela estiver conectada, ela vai ter um vício aí, daí não pode só percarregar a história, não? Não, porque essa lâmpada é bem pequenininha. Aí, se você quiser, a gente tem vício, e sai a perfeição, e você fica com os vícios, e vai ter uma vício descarregada, e vai ter uma vício descarregada, quando eu vou ficar com os vícios. Não volta, não, não. E a minha segunda pergunta é, é uma vício, e essa vício está naquela vício, e para a mente daquela vício, e o outro é filho, e a gente tem uma buneta, e a internet, e a gente tem os vícios, e a internet, o terceiro dos paro, o outro é o outro, o outro é o filho. Ou provavelmente, o outro é filho, o outro é filho, e a gente tem a boneca de cirurgia. Não, o outro é para, Tem que ver de que é o fio Se o fio for de alta tensão Que aí é de luz Acontece isso Agora se o fio for de telefonia Ou de internet Aí não acontece isso É, se o fio tiver encapado Às vezes também tem tênis Joga um tênis Entendeu? Mas se o fio tiver em perfeito estado É, às vezes acontece Gato Uma vez ela queimou a filha Ela queimou a filha Ela queimou a filha Ela queimou a filha Era uma filha É só uma bateria Aquela ali é bateria Não, porque a carga dela Que consegue concentrar ali É pequena De carro sim De carro tem que tomar cuidado De carro sim De carro são Deixa eu ver se eu lembro Porque de carro tem várias Eu acho que é 50 amperes A menor A menor do carro Eu acho que tem de 50 Tem de 100 Tem de 150 Aqui tem uma de duas Não, mas aí é Cadê? Mas é por amper É É uma letrinha A É Cadê? Que página é essa aí? A bateria por an... Ah não O 12 O 12 é a voltagem dela 12 volts E de 100 mil E de 100 mil O negócio vai dar 100 mil? Cadê? Ah, eu vou parar Ah Ah Ah, então Aí Isso daí é o nível de corrente elétrica Ele pega a voltagem Pega o 12 E multiplica por esse 100 mil aí Aí dá a corrente elétrica da bateria Mas essa bateria, ó Se for Se for relacionado a um número 3 Ah não Do número 3 é de um De um refrigerador Não tem nada a ver não É A número é só A e o A Só o A É o número que tá aí Eu não consigo enxergar não A gente tem a 2 Esse é de 5 A E se você quiser É Isso, então é isso É isso Tá com a vista boa, hein? Não consigo ver isso, não Obrigado Bom, vamos continuar, então Aí, ó Daí desse circuito O que que aconteceu? Tem um desenho embaixo Quando fechou o circuito Acendeu a lâmpadazinha aí, ó Tá? Então, nesse exemplo aí Desse circuito Que é um circuito simples O gerador de energia aí Foi utilizado Duas pilhas pequenas, né? Tá? Pilha comum Utilizou o fio Pra conduzir E utilizou a lâmpada Pra Pro circuito Funcionar Ok? Agora, olha o fio Por dentro, ó Na 206, ó Existe Pode ser Feito de qualquer Tipo de metal Porém É Porém Por causa do custo Você não vai ver Um fio de ouro Né? Mas É O O O pobre Ele é Ele é O custo dele É baixo Então É Baixo em crespo Em relação a prata E o ouro É baixo Um quilo do pobre É 30 reais Mais ou menos Um quilo Aí você vai comprar Você vai comprar um fio É Um rolo de fio Hoje em dia Deve estar o quê? Acho que Dependendo da Despertura dele Uns 200 reais 300 reais Pra você fazer Uma instalação Numa casa Ah, você tá construindo Uma casa Aí você quer fazer A parte Elétrica Da casa Você vai comprar Aquele rolo Fechado Né? Você tem que Passar pio Pra todos os cômodos Da casa Deve estar Mais ou menos Uns 200 300 reais Um rolo De fio Então Assim É Não é tão Baratinho Não Se você for Instalar um ar-condicionado O fio do ar-condicionado Não sei se vocês já viram Que passa por dentro Da Bolação da casa E vai lá no quadro Não Mas é o Pô O fio é assim Grossão Não é fiozinho Assim não Porque o ar-condicionado Ele custa Muita energia Então o fio tem que ser mais grosso Aí vai depender Do Do aparelho Que você quer instalar Uma lâmpadazinha Não tem problema O fio é fininho É igual a esse Que tá mostrando aí Tá? Bom Aí Nessa imagem aí A pena Deve ter menos gramas Mais quatro Pena? É Deve ter menos gramas É Deve Dependendo Daquilo Depende Do Daquele Meiozinho Da pena Né? Porque ali também Faz pesar Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Gente Jesus Menino Menino Um quilo Um quilo Um quilo Depende Um quilo É Um quilo é um quilo De qualquer coisa Um quilo Independente É igual É igual É igual Por exemplo Você pega Um quilo De sal Pega um quilo De sal Um quilo De açúcar Um quilo de sal O saco é pequenininho Um quilo de açúcar O saco é maior Por exemplo Um quilo Se você pegar Muito Ah, em volume Você fala Ah, mas aí tem que falar Em volume Volume e pena Mas Bom, agora já estão falando de pena Vamos voltar Em vez Hoje vocês estão Que estão Se você pegar Como eu digo É necessário Tipo Orte Ou Que Bom É Sim É É É Ah Isso É E Uau Obrigada. Estou aqui pensando a pergunta de Laura. Repete, Laura, para todo mundo ouvir. Não, mas pode estar relacionada à poluição ou desmatamento. Provavelmente. Isso, como a energia solar é uma energia limpa, você deixou, deixou, é, deixou. É, uma energia limpa, é, a energia solar é limpa. É, vem da natureza, vem da natureza, vem da natureza, vem da natureza. Por isso que quem tem, né, quem tem a possibilidade de colocar, vale a pena. Custo e benefício, entendeu? Vale a pena. Ainda é esse valor, assim, que ainda coge um pouquinho da realidade de algumas pessoas. Mas, de repente, daqui para frente, né, a gente tem a... A gente tem, assim, algum recurso. Até, já tem até alguns bancos que dão recursos para você financiar a energia solar. Umblind, esse valor, né, a gente tem a... Isso, não, assim, algum recurso. É. Não, não entendi. Não, não entendi. Não, não entendi. Nesse pedacinho aí, está mostrando para a gente os materiais que são condutores e os materiais que são isolantes. Vamos marcar os exemplos aqui. Material condutório. O livro que eu acho que é condutório. O óleo, a praça e o cobre. Existem outros, mas ele cita esses três. E o material isolante? Exemplos de material isolante. Aqui ele cita a borracha e o vidro. Mas tem esse plástico que também é colocado aí no pinho, né? Também pode ser o plástico também, tá? O professor, ele não se acha que o curado dele, ele tem uma capacidade de... Maior do que um sol. Não sei se é maior do que um sol, mas ele tem uma grande capacidade de... Sim. Aqui mostra de novo o circuito elétrico. O mesmo que a gente viu lá na 205, só que aí ele faz uma comparação para a gente entender quando que o circuito elétrico está aberto e quando está fechado. Na 205, ele fez com o clipse. Aqui ele já fez uma coisa mais bonitinha. Ele já colocou já um interruptor de alavanca, né? Para abrir e fechar mesmo. No primeiro... Na primeira figura, o circuito está aberto. Quando ele está aberto, não passa carga elétrica. Então, a lâmpadazinha, ó, quase não dá para ver pela tela. Está apagada. Quando esse interruptor, ele abaixa, ele fica na posição 2. Essa corrente, ela passa e aí vai e acende lá a lâmpadazinha. A mesma coisa da parte da 205, ele colocou aí na 206 também. Só que aí ele colocou a figura comparando. É, isso é meio chatinho de fazer. Eu confesso a vocês que eu também não consigo fazer, não. Mas eu já tive alunos que já fizeram. Tanto com a lâmpadazinha, toque, quanto o motorzinho. Tem gente que faz com o motor também, dá certo. Mas eu não sou muito habilidosa nessa parte de caminho, não. Então, não é que carrega um pouco, mas ela descarrega depois rapidamente também. Mas funciona sim. Bom, aí agora com relação às unidades de medida, ó. E o Isaac até descobriu uma, sem querer, né? A unidade de medida da corrente elétrica, ó. Descobriu lá na bateria, lá. Ó, corrente elétrica, unidade de medida. Vamos marcar aqui. É física, não é? É física, sim. É o ampério, ó. Isaac, faz isso aqui. É, pra ver se eu não seria aqui. A gente já aprende que precisa também, mas já é o mesmo como a gente... Na verdade, tem que saber os dois, porque não é nem, né? Pra você passar pra ver de cima. Não, no caso, eu não sei. Pois eu tenho que... Não, no caso, não deve ser uma matéria, mas não é que matéria é para a graça de pesquisa. Ah, não, não é. É, pra quem faz biologia, tem mais do que pra quem faz medicina. Porque biologia, você vê química pura, física pura, depois você vê bioquímica e biofísica, que é a química e a física misturada na biologia. Tá lindo, entendeu? Nas nossas células, o oxigênio que a gente leva para as células se transforma em energia. Aí, quando a gente tem contato com a energia propriamente dita, a gente toma um choquinho de leve. Tem, é biológico, tem. Tecidos. Tecidos. O átomo, o átomo, um conjunto de átomos, forma uma molécula. um conjunto de moléculas vai formar uma célula dessa célula o conjunto de células vai formar tecidos quando a gente tem um conjunto de tecidos formam os órgãos dos órgãos dos sistemas e dos sistemas o organismo inteiro só que para isso acontecer precisa de muita energia e aí a gente adquirir essa energia forma através do oxigênio e através do alimento que a gente ingere todos os dias tá? 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 aí é truque, não não é real aquilo não não tá, professora? o que a gente fez naquela experiência da bola né? a gente eletrizou a bola pela energia do nosso corpo que é a energia de contato que a gente usou de atrito e aí a energia passou para a bola que era um material que não tinha energia nenhuma pelo contrário era até sim, verdade verdade a conclusão passa essa energia que é a energia de atrito para o objeto e em alguns casos dependendo do material ele é atraído só que são assim materiais bovinhos né? igual a gente fez gado, papel é só o duro então é então é então é uma coisa elétrica que tá aí a madeira não deveria estar acontecendo isso deve ser nada contra respeito todo mundo tá aqui a pouquinho Os outros vêm no lugar, são substituídos. Esse é o problema, são substituídos. Olha, temos outra unidade de medida para a gente marcar. Aqui embaixo, também, a unidade de medida da carga elétrica agora, que é o Colombe. C é o Colombe, é a unidade de medida da carga elétrica. O S, o S minúsculo, significa segundo. O S minúsculo significa ampere. Então, isso aí que você está vendo aí em cima é uma equaçãozinha. Um ampere igual a um Colombe de... É o 1 ali da frente. É o 1 ali da frente. Isso. E esse não é o 1,2? Não, é o 1 do ampere aqui. Ah, tá. Tá? Tem a quantidade ali do ampere. Não, é o 1 ali da frente. Não, é o 1 ali da frente. Não, é o 1 ali da frente. 1 ampere, ele significa a mesma coisa que 1 C sobre S. Tem a ver. Tá? E o 1 kW é o 1. O kW é outra ponta. Ok, não. Tem a ver com a potência. Não tem a ver com essa parte aí de carga elétrica, não. Tem a ver com a potência do motor. Esse de potência, a gente tem uma fórmula na física para isso. Só que a gente só estuda ela ano que vem. Até for. Vem aqui no meu caderno para você ver. Que nesse livro não tem, só tem no livro do 9º ano. Aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Aqui, ó. A fórmula da potência é essa. Essa letrinha aqui é uma letrinha grega. Aqui fica Tau. A gente não tem a ver com a palavra. Isso aqui é Delta. Delta T. É, dividido pelo T. É o que vem da frente com você. É, é o ano que vem. Aí, ó. A potência desse motor aqui, de trabalho de 180, é de 9 kW. Aí, disso aqui, tira 1 kW. Por causa de 9, eu vou ter o PS. Não, eu sei bem, não. Ah, dá para tirar o PS? Eu vou dar para o FIM. FIM e FIM. FIM e FIM. Essa parte é legal. Vocês vão gostar muito bem. Pode ser. Tem que fazer atenção. É. É muito interessante, mas é legal. Marcar, então, o do Colômbia aqui embaixo também. Sim. Agora, vamos observar essa foto aqui, ó, para eu terminar para fazer a chamada. Vou aumentar para vocês verem melhor. Nós temos aqui um chuveiro e uma lâmpada, tá? Qual é a quantidade de amperes que tem nesse chuveiro aí? Quase, tem 208. Então, tem 50 amperes. 50 amperes, exatamente. E na lâmpada? 0,27. 0,27. Quem consome mais, o chuveiro ou a lâmpada? Chuveiro. Chuveiro. Por quê? Porque o chuveiro precisa de uma lâmpada em tempo. Então, se tiver 10 luzes iguais a essa e a sexta, olha só. Essa é menos de 1, é 0,27. Ela pode ter 10, que a gente pode subir menos do que o chuveiro. Mas está 2,70, porque o chuveiro tem que ter... Exatamente, 2,70. Não chega nem aos pés 2,50 do chuveiro. Ô, professora... Agora, a voltagem. Qual é a voltagem do chuveiro? É... 12, não. 12, não. Ah, não. 120, não. 120? 127. 127. 127. E da lâmpada? Da lâmpada está meio cortadinha aí. Tem o número 1zinho aí também, é 127 também, tá? Quanto todos os aparelhos que a gente tem na nossa casa, a voltagem deles são 127. Se vocês pegaram, é a tomada, porque ali aquele ventilador não tem tomada, é ligado no interruptor. Mas, geralmente, na tomada dos eletrodomésticos, as coisas, vem lá na tomada 127. 127. Professora, esse tomada do... Ele tem que... Não, exatamente. É porque essas tomadas agora, elas são as tomadas novas. Aqui não tem nenhuma etiqueta. Geralmente, micro-ondas, esses parámetros têm que ter... Isso, isso. A geladeira. A geladeira, entendeu? Mas tudo... Tudo é a base de... A maioria deles é a base de 127. Tá? Tá? Pra se tomar assim, pra tampéria, precisa de 10, se ele faz o álbum de matéria. Sim. Mas é quanto? Porque a gente botaram pra mim. A gente botou 0,001. 10,003. 10,003. É nem se faria certo. Isso. Deixa eu ver aqui quanto você vai precisar. Pra fazer 50, que você fala? É, isso mesmo. Você pode saber o que eu falo? Pra fazer 50, você vai ter que ter aí, em vez desse 0,001, você vai ter que ter 0,5. Não, 0,5. É. Aí vai fazer o quê? Vai multiplicar por essa potência aí. É. Sim, todas. O que vai mudar é a parte da frente. E como eu decidi, a quantidade que ele vai importar, isso que ele vai importar, é... Por exemplo, se o outro só foi 0,001, agora, o outro só foi 0,001, e o outro só ficou assim. Ah, sim, por causa da... Desse resultado aqui, aqui, ó, aqui deu... Deu um só, e você quer 50. Aí tem dois números, aqui tem um, lá são dois. Isso. Aí não vai ser 5, aí vai ser 50. Aí você vai aumentar pra trás. Isso. E... Agora, ó, vamos ver, deixa eu ver o que falta aí, deixa eu ver se na lâmpada tem. Na lâmpada tem, mas no chuveiro tem. Qual é a quantidade de watts que tem aí no chuveiro? 5,400 watts. 5,400. Muito bem. Na lâmpada não tá mostrando pra gente, não. Deixa eu ver o que mais. Ah, vou passar. Não, só isso, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar pra vocês. Ah, tem, ó. Aqui embaixo. Pra gente terminar. Ó. Aqui embaixo tem a diferença da corrente pontina pra corrente alternada. quando a gente usa uma pilha e uma bateria, a corrente, ela é contínua, ou seja, gente, o aparelho, ele não para de funcionar, aquela energia fica contínua ali. Tanto do relógio pulso, que é a bateria, quanto desse relógio parede aí, que é a pilha. acaba de perguntar se ela é... É isso, então. Quando é a bateria, essa corrente, ela é contínua. Pilha ou bateria? Quando é na tomada, quando você liga alguma coisa na tomada, a gente chama isso de corrente elétrica alternada. Por quê? O aparelho só vai funcionar quando você liga aquele. Aqui, independente se você ligou ou não, isso aqui está funcionando direto. E quando é na pontada? Não passa a corrente elétrica. Não, mas em casa, às vezes passa, quer dizer... Isso, então, mesma coisa. Tá? Mas, nesse caso aqui, só vai ter mais contato, só vai ter que ativar fraca, e no caso do relógio de parede, se a pilha ativar fraca. geralmente dá mais mal contato na alternada, porque aí depende da tomada. Se a tomada estiver trouxa, se a tomada estiver trouxa, a gente tem aquele mal contato aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu anotar o dever de... se a gente faz assim, deixa eu ver se tem. Segue. Deixa eu ver. Ai, peraí, gente. Ó, tem que a gente faz assim, anotem aí, ó. Michel vai me matar, meu Deus. Tem que matar. Michel. Desculpa. Pode matar o tempo aí, que graças a Deus. Não fiz nem a chamada. Vou mandar ele fazer a chamada, e depois passar pra mim. Pode ser mais material. Pode. Mas tem que anotar o dever de casa. Você vai anotar? Vou deixar de mostrar. cadastro. Um douto que ainda não. Calma aí, que eu não terminei. 210. E 211. Só que, olha só, não é pra semana que vem, tá? é só pra outra semana. É só pro dia 21. Ainda tem muito tempo pra vocês fazerem isso. Vale. Tá? Dia 21 do 10. Não é pra quinta-feira que vem, não. Ok? Muito tempo ainda pra fazer isso. Ok? Beijinhos, então. Na terça-feira, a gente não vai se encontrar, porque é feriado, mas na quinta-feira, a gente se encontra, tá bom? Tá bom? Tá bom.